Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos golpes financeiros virtuais, por e-mail, por celular, por SMS. Eu converso com a Renata Ide, que é advogada e sócia da Daniel Advogados. Ide mesmo? Ide mesmo. Então eu falei corretamente. Pois é, os golpes viraram assim, a gente pode falar, uma epidemia, uma coisa assim muito pesada. Tivemos recentemente uma pesquisa do Datafolha, parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou que o Brasil atingiu a média dos últimos 12 meses de quase 4.700 casos por hora de tentativa de golpe, via aplicativo de mensagem, ligação telefônica, todos esses exemplos aí que eu citei, 4.700 casos por hora. É uma coisa absurda. E a gente percebe no dia a dia, né? O excesso de ligações de mensagem, tem algum procedimento legal contra isso? As instituições do país podem fazer alguma coisa? Porque a gente vê muito trabalho educativo de Procon, de Febraban, Banco Central, mas na prática. É, você tocou num ponto aí fundamental, né? A questão da conscientização, né? Como essas instituições, elas estão muito relacionadas ali a tratar do relacionamento do consumidor e das empresas. E quando a gente está falando aí desse tipo de fraude, a gente está falando ali de uma interferência de terceiros, né? Então, essas instituições, elas têm ali uma atuação que acaba sendo um pouco limitada, né? A partir do momento que se verifique, olha, existe realmente uma falha de procedimento, eventualmente algo que poderia ser feito pelas empresas para melhorar o atendimento, aí sim elas poderiam ter ali uma atuação um pouquinho mais efetiva, né? Com relação a isso, trazendo ali informações. E o que elas fazem é realmente trazer isso, a questão da conscientização, né? Porque quando a gente fala nesse tipo de fraude, ela é uma fraude que a gente chama de engenharia social. E ela depende muito de uma participação ativa da vítima. É um convencimento para que a vítima faça algo. Por isso que é tão importante ali que as pessoas estejam, né, cientes de que isso tem acontecido e saber como se prevenir para não cair nessas fraudes. É, porque isso acaba limitando também esse aspecto jurídico que eu falava, porque você dá informações da tua conta bancária, né? No caso, eles insistem tanto que está sendo feita uma transferência que você tem que autorizar e vão perguntando os dados e a pessoa que não está preparada acaba falando. Eu já fiquei em dúvida numa ligação que eu recebi, eu desliguei e depois eu liguei para o banco para ter certeza que não era o banco mesmo quem tinha me ligado. É isso. Você fez certíssimo, o correto realmente é isso. Receber uma ligação, desconfia. O banco nunca vai pedir seus dados completos, ele nunca vai pedir os dados do cartão de crédito, principalmente o código de verificação, né, que vem atrás ali do cartão. Então, quando pediram informações demais, desconfia, desliga, se for possível, inclusive ligar para o banco de outro celular. Porque às vezes eles ficam na linha ainda esperando e aí você acha que está falando com o seu banco e não está. Porque eles prenderam a sua linha e aí vão ser eles novamente falando com você. Então, do ponto de vista legal, é importante que as pessoas façam um boletim de ocorrência para que isso fique registrado e para que seja iniciado ali, né, seja possível iniciar uma investigação. E aí, para fazer esse boletim de ocorrência, é importante ter as informações, né. Então, saber o número que te ligou, ter ali eventualmente, poxa, fiz uma transação. Levar ali o comprovante, né, com os dados bancários relacionados a isso. E também para que esteja ali registrado que você forneceu, de repente, os seus dados para pessoas que estão mal intencionadas e podem ali praticar fraudes. Isso é importante para as pessoas se precaverem no futuro. Se alguém utilizar os dados dela para qualquer outra coisa, ela tem ali uma prova lá atrás de que, olha, passei por um golpe, eu forneci esses meus dados para conseguir contestar ali eventualmente algum problema futuro que ela tenha. É, e agora tem essa inventividade toda na busca do crime. Tem o caso, por exemplo, da chamada taxação das blusinhas e que muitas pessoas têm de pagar o imposto, que ele não é cobrado no momento da operação de compra. E aí a pessoa começa a receber SMS, recebe e-mail em que dizem que a pessoa tem que pagar aquela diferença. E aí você não sabe se aquele é verdadeiro ou falso. Aí o correto é você entrar no correio mesmo, no site, para verificar. Mas a pessoa, na pressa do dia a dia e como fez a compra, acaba pagando, não é? É, é muito importante que as pessoas verifiquem, né? Olhem ali o e-mail, olhem o remetente. Geralmente vai ter algo ali um pouquinho suspeito. Às vezes não vai ser ali uma conta oficial, às vezes ela está um pouquinho mascarada, mas é importante realmente, eu entendo que tem a correria do dia a dia, mas é importante ter essa cautela, né? Porque no final das contas, inclusive, se esse tipo de caso você leva isso para o judiciário, tenta pedir uma responsabilização de alguém, às vezes é muito considerado o quanto, qual foi a postura da vítima. Ela teve uma cautela mínima, estava ali no remetente, deixava bem ali, claro, né? Que poderia ser um golpe, porque tem ali algumas informações ali que deixam um pouquinho suspeitas, né? A comunicação. Então, buscar ali, eventualmente, alguns erros de português também, costumam ter, algumas informações meio desencontradas e até mesmo analisar quem que é o próprio remetente. É, mas você percebe que eles têm muita informação, porque eles conseguem te acessar pelo celular, conseguem acessar também por e-mail. Sim, é que são informações que geralmente a gente não tem tanto cuidado, né? A gente costuma compartilhar essas informações em vários lugares. Então, às vezes, o e-mail você coloca em diferentes sites de compra, o telefone também, da mesma forma. Então, são informações ali que estão, de uma certa forma, de fácil acesso, né? Algumas pessoas, inclusive, deixam essas informações públicas em redes sociais, porque às vezes tem um comércio ali, tem algo ali, tem um pequeno negócio, e é a forma de contato com o público, né? Então, são informações que a gente costuma deixar muito públicas mesmo. É, e o próprio site pode ser falso. Esse problema também do site ser falso, é um outro problema, e assim como vaquinhas virtuais são falsas também. Então, na origem, já tem uma irregularidade. Exato. E aí, eu acabo voltando sempre para a mesma questão, mas é preciso ter atenção, né? No final das contas, isso é muito importante. Então, questão de site falso. Dá uma olhada e vê que tem um códigozinho, tem sempre um cadeadinho sobre a verificação ali do site, né? Se é um site confiável ou não. Então, é importante que as pessoas tenham atenção nesses pequenos detalhes. Esse cadeadinho é, de fato, o site confiável? Sim, sim, sim. E isso funciona? Ele tem um cadeadinho, sim, que vai funcionar, sim. Claro, eu estou falando dentro dessa realidade que a gente tem hoje, né? Mas como você mesmo disse, a evolução da tecnologia é tão grande, que pode ser daqui a algum tempo, existe alguma forma de simular isso. Mas, por hora, realmente é importante olhar e procurar ver se tem um cadeadinho ali, e ver se é um site fidedigno ou não. É, e tem esse aprimoramento dos crimes, que é aquele de sequestro, de pedir dinheiro prestado para a família e tal, que já não estava colando mais, eles estão começando a usar agora inteligência artificial para entrar numa conversa. Então, ele pega alguns dados, referências, até por redes sociais, para te convencer a passar o dinheiro, passar o pix de empréstimo. Exato, a situação se agravou um pouquinho mais agora por conta disso também, né? Agora existem ali aplicações de inteligência artificial que conseguem reproduzir, inclusive, a voz, o seu jeito de falar com poucos segundos, tendo acesso a poucos segundos da sua voz. Então, realmente ficou um pouquinho mais complexo, né? Mas como funciona geralmente esses contatos de WhatsApp? Ou é alguém dizendo, oi, esse aqui é meu número novo e com a foto de uma pessoa, e faz esses contatos, né? Ou pode ser que realmente a pessoa tenha perdido acesso à conta dela, daquela aplicação, né? Ela caiu ali no phishing, clincou num link, forneceu um código de verificação e perdeu a conta. Nesses casos, a nossa recomendação é sempre liga para a pessoa. Tenta conversar com a pessoa, mas assim, no número que você conhece, que você sabe que é dela. Porque se a pessoa realmente quiser, estiver precisando de um dinheiro emprestado, realmente estiver numa situação de urgência, ela vai acabar atendendo, né? Então, é importante fazer essa checagem antes de fazer qualquer tipo de transação. E aí, eu acho que pensando aqui do ponto de vista de como eu não posso perder, como é que eu faço para não perder a minha conta, né? Então, da própria conta em si, as aplicações hoje têm uma questão que chama duplo-fator de autenticação. Ele tem um outro códigozinho de validação, que é importante que esteja configurado. Porque se alguém tentar acessar a sua conta, ele vai precisar desse código, que vai chegar para você. Então, você consegue ali, já coloca uma barreira a mais, né? E com relação à questão de, nossa, mas vão criar uma outra conta no meu nome, vão pegar uma foto minha, vão dizer que sou eu, né? Existem algumas formas também de se precaver nesse ponto com relação a utilizarem essa fotografia. Então, ter ali uma restrição maior das suas imagens em redes sociais, onde você consegue ali, tanto ter um perfil privado, ou até mesmo a foto inicial do perfil, deixar ali só para os seus contatos terem acesso, por exemplo. Porque aí você já diminui ali um pouco o risco de alguém ter acesso a alguma foto sua para conseguir utilizar ali para fazer esse golpe. E não colocar de frente, né? Porque é de frente que faz a leitura, né? Então, quando você colocar a foto, você colocar meio de perfil. É, isso é importante também colocar, mas realmente, às vezes, é um pouquinho mais complicado até para fazer validação de foto, né? De fotografia. Hoje em dia, as pessoas pedem a foto com o documento. Então, assim, é um pouquinho até mais complexo agora essa validação. Então, os procedimentos de segurança têm melhorado muito a partir do momento, porque os golpistas, eles são muito criativos, né? E a tecnologia avança, então, isso ajuda eles a criarem novas formas ali de praticarem os golpes. Bom, é isso, nós fizemos, falamos das dicas aqui, todo mundo ficar em alerta o tempo todo. É isso. Sim, é importante. Resumindo, é isso. É importante ter esse cuidado, né? Realmente, infelizmente, nesse tipo de situação, que realmente depende muito da participação da vítima, né? É importante ali que as pessoas estejam atentas. Eu agradeço muito a participação da Renata Ide, que é advogada e sócia da Daniel Advogados. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigada, boa noite, Denise. Com vocês.